Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com você? Galera, que maravilha, trabalhando firme e forte para o desenvolvimento da sua biologia. Ei, me ajuda? Vamos juntos desenvolver esse canal trabalhando firme? Curte aqui, o que é que custa? Eu te ajudo a desenvolver a biologia e você me ajuda a desenvolver esse canal. Se inscreve no canal, curte, espalha para todo mundo. A aula passada foi maravilhosa. Tenho certeza que acrescentou muito a você. Falamos sobre os vírus. Hoje, como é que a gente cuida disso? Como é que a gente trabalha sobre isso? Vamos falar um pouquinho sobre imunização. Tenho certeza que essa aula de hoje vai mudar a sua história. Roda essa vinheta! É, galera, vamos embora. Essa aula é maravilhosa. Já deixei tudo pronto aqui para que a gente ganhe tempo e possa falar o máximo possível sobre esse assunto que eu me arrepio só de pensar nesse assunto. Amo imunologia, amo de paixão. Quem me conhece, sabe. Vamos embora. Galera, o que eu quero pensar aqui com você? Primeiro, o que é imunização? Imunizar é desenvolver defesa. É trabalhar com as minhas defesas. Beleza? E aí eu vou trabalhar com você assim, a profilaxia e o tratamento. Como é que eu me defendo profilaticamente? Como é que eu me defendo em relação ao tratamento? A profilaxia são todos os mecanismos ou todas as ações, medidas, tomadas para prevenir antes de o cara ficar doente. Deu para ele a parada? O cara não vai ficar... Eu vou fazer algum mecanismo. Eu vou realizar alguma atividade, algum mecanismo, para que o cara nem chegue a ficar doente. Está entendendo? Então eu vou fazer com que ele desenvolva a defesa dele antes que o antígeno chegue. Deu para ele a parada? Tranquilo. Então, profilaxia. Todos esses mecanismos aí que a gente vai falar deles. Já o tratamento, o cara já está doente. Está doente. Tratamento eu vou tratar o cara que está doente. O cara está lá com uma bactéria, com um vírus, com um veneno, com uma cobra, que seja. Ele já foi contaminado. O que é que eu vou fazer? Beleza? Meu objetivo não é falar sobre isso aqui hoje. Beleza? Então o tratamento não é o meu objetivo. Eu quero falar sobre profilaxia. Fechado? Da profilaxia, os processos de imunização, a gente vai ter lá o processo ativo. Beleza? Lembre-se, dos processos de imunização, a gente tem dois. O primeiro, o ativo. O segundo, o passivo. Beleza? Que aí envolve o tratamento. O desenvolvimento do soro, por exemplo. O soro antiofílico. O cara já foi picado pela cobra. Eu vou aplicar soro nele. O soro consiste em nada mais, nada menos, do que anticorpos previamente produzidos. E inoculo no cara. Eu vou tratar ele, que já foi picado. Deu o renda e a parada? Tranquilo? Então, eu quero falar sobre o ativo. O mecanismo ativo de imunização, ele vai estimular a produção de anticorpos. Esse é um dos principais pontos dele. Show? Então, produção de anticorpos. Mas não é só isso. Fica firme aí. Esse mecanismo, ele pode ser natural ou artificial. O natural, o natural, o nome já está dizendo, é natural. É algo naturalmente que vai produzir. Fechado, naturalmente produzido. O indivíduo vai ter contato direto com o antígeno. E aí ele é estimulado a produzir anticorpos. Isso quer dizer que o carinha ficou doente. Deu o bem dele? Tranquilo? Ele teve o contato com o antígeno. O organismo dele, o sistema de defesa dele, vai se defender. Vai desenvolver a defesa para aquilo ali. Na maioria das vezes, quando isso ocorre, hoje, falando atualmente, a doença não mata. Está a tempo do meu sistema imunológico resolver essa pânico. Deu me entender? Porque, para a maioria das doenças que nós conhecemos, exceto o Covid, que nós conhecemos, mas não tem o tratamento ainda, não tem a profilaxia dela, mas vai sair. Talvez esse vídeo seja visto lá na frente, sei lá, mas vai sair. Já deve ter saído, eu tenho certeza. Talvez, no momento que você esteja vendo isso aí, já tenha acabado tudo. Foi? Tranquilo? Mas olha lá, esse carinha aqui, talvez essa doença não leve à morte. Por exemplo, uma catapora. O cara adquire a doença, ele ficou dodói, desenvolveu a catapora, só que é uma doença que não mata. Dá tempo do sistema imunológico desenvolver a defesa, a produção de anticorpos, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e resolver a pânico. Deu me entender a parada? Tranquilo? Agora, outras doenças que matam. Já pensou o tétano? O tétano, ele mata. O cara pode desenvolver a tetania, a crise de tetania, contrai os músculos, quebra tudo, o cara morre. Tem um pequeno dia a parada? Então, espera aí, eu não posso deixar o meu sistema imunológico sozinho combater isso. Ou ele ir sozinho na frente e começar sozinho essa defesa. Não vai dar tempo. Por que eu estou falando isso? Porque entre eu entrar em contato com o antígeno e desenvolver o anticorpo, existe um espaço de tempo que pode chegar até três meses. Até três meses. Não estou dizendo que vai levar três meses. Mas até três meses. Porque até eu achar a célula de defesa específica para esse antígeno, e esse antígeno ser reconhecido e eu produzir os anticorpos necessários, no caso do tétano, o cara morre. Quando morre, pronto, os anticorpos chegam. Acabou. Deu me entender a parada? Foi ou não? Então, cuidado com isso. Para isso, existem os mecanismos o quê? Artificiais. O que é um mecanismo artificial? A vacina. É eu colocar esse antígeno atenuado, que é enfraquecido ou inativado, dentro do organismo. Como é que eu faço isso? Eu pego esse antígeno, crio uma solução com ele, enfraqueço ele e aplico no organismo com esse instrumento do mal. Um instrumento maligno. Esse instrumento não foi Deus que fez. Não, não, não foi. Não foi. Você sabe que não foi. Porque isso aqui é um instrumento de tortura. O cara vai lá, coloca esse cano aqui de PVC de boca grossa, talho, e entra aqui no seu antígeno, ah, pelo amor de Deus, meu pai do céu aqui, só em pensar. Toda vez que eu vou tomar uma vacina, tem a gotinha? Não. Gotinha? Não. Aí, essa vacina é justamente isso. Inocula no organismo. Quando ela chega no organismo, quando chega no organismo, o meu sistema de defesa vai reconhecer esse antígeno. Bilbil, por que o cara não vai ficar doente? Vamos pensar, calma, a gente vai conversar sobre isso. Mas, olha lá, a vacina, o antígeno está atenuado, está enfraquecido. Então, ele não vai ter poder de me trazer um malefício. Deu para entender? E ele vai estar lá assim, ei, só eu que quero matar você, mas aqui eu estou fraco. Meu sistema imunológico reconhece e tem uma resposta imune. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam é o seguinte. Existem cinco fases até eu produzir um anticorpo. Desde reconhecer até a produção de anticorpos. Mas eu quero falar de duas especificamente. Não quero me alongar muito aqui com você. Quando o antígeno chega no meu organismo, eu tenho que achar o linfócito B específico para esse cara, no meu sangue existem milhões de células, milhões de células, dentre elas o linfócito B. Só que eu tenho vários tipos de linfócito B. Vários tipos. Vários. Vários. Até eu achar o linfócito B específico para esse antígeno, demora muito. Demora muito. Essa fase mais lenta, que eu falei que pode levar até três meses, é chamada de seleção clonal. Até eu achar isso demora muito. Por quê? Eu vou ter desse tipo de linfócito B específico para esse antígeno, algumas centenas. Imagina eu achar uma célula dessa, de centenas dessas células. Em milhares de células. É a mesma coisa que achar uma agulha no palheiro. Demora muito. Óbvio. Pode ser que eu ache rápido, mas também pode ser que eu demore muito. Deu para entender? Por isso que um intervalo aí de três meses, mais ou menos. As campanhas de vacinação ocorrem justamente no período de dois a três meses antes do período de contaminação de certas doenças. Por quê? Porque se ela continuamente ocorre, essa doença, eu quero que o cara fique doente? Não. Então vamos prevenir a galera antes da vacina. Ele desenvolve a imunidade. E aí, quando começa o período de contágio, o cara já está imune. Deu para entender? Então essa fase que eu estou falando é a seleção clonal. É o selecionar. Escolher o linfócito B específico. Uma vez que eu acho ele, lembrando que o antígeno está atenuado, uma vez que eu acho ele, agora eu vou para a outra fase. Eu quero muitas dessas células, porque eu estou sendo invadido por um cara que eu outro eu nunca tinha tido contágio. Eu agora preciso produzir muito mais. Quem é essa fase? É o que a gente chama de expansão clonal. Eu vou expandir, eu vou dividir muito essas células. Eu saio de algumas centenas para milhares dessas células. Agora eu tenho uma quantidade muito maior dessas células. Só que aí, calma aí. Agora eu tenho uma célula que vai me defender. Em torno de 95% de todas essas células que eu dividi, que eu formei novas, vão ser guardadas. Ué, para quê? O meu contato não foi fraco? Eu estimulei essa célula, procurar formar mais delas. 5% dessas aí começam a diferenciar-se em plasmócito. E aí esse plasmócito começa a produzir os anticorpos específicos contra esse antígeno. Ah, Biu, Biu, então calma aí. Os 95% que eu tive, que eu formei, vão ficar guardadinhas? Vão. Peraí, eu tinha centenas de células. Pouca coisa. Agora eu tenho milhares de células. Tá. É o que a gente vai chamar de quê? Células de memória. Guarda essa informação. Eu aumentei significativamente a quantidade de células desse tipo para esse antígeno. E os anticorpos que foram produzidos pelos plasmócitos vão atacar os antígenos. Deu pra entender? E aí resolve o meu problema. Fechado? Tranquilo aí? Biu, Biu, o que é que eu quero que você entenda? O que é que Biu, o que é que eu quero que você entenda? Biu, Biu, o que é que você quer que eu entenda? Olha lá. Esse gráfico aqui representa muito bem a resposta imune. Primeiramente, olha só o gráfico vermelho. Esse gráfico vermelhozinho aqui, que eu chamei de X. Beleza? Quando eu tenho o primeiro contato com uma vacina, a minha resposta imune é bem fraquinha. Demorou, porque o período de seleção coronal demorou e ela foi fraca. Deu pra entender a parada? Foi fraquinha. Porque eu estou começando a produzir esses caras agora. Estou começando a produzir. 5% das células foi produzido. Vai produzir um anticorpo. Deu pra entender? Mas, muitas células de memória vão ficar. Caso eu tenha um segundo contato, que seja pelo antígeno ativo ou por um reforço da vacina, minha resposta é muito mais rápida. Pare e pensa. Por quê? Por quê? Porque eu tenho muito mais células agora. Deu me entender? Então, cuidado, cuidado. Já caiu no Enem o seguinte, preste atenção. Qual o objetivo da vacinação? Produzir anticorpos? É produzir anticorpos? Não. Não é produzir anticorpos. Embora seja produzido. O objetivo da vacina é produzir células de memória. O que isso é? É porque a vacina vai atuar para que ocorra, através dela, o primeiro contato com o antígeno. Eu quero que ela seja o meu primeiro contato. Você está me entendendo? Está me entendendo? Então, eu quero que a vacina seja o meu primeiro contato. Por quê? Se não for, vai ser a doença. E aí a minha resposta imune não vai ser suficiente. Eu vou no louco. Coronavírus. Está entendendo a parada, coronavírus? Foi? Agora, se o primeiro contato é com a vacina, aí eu vou estimular a produção de muitas células de memória. E caso eu entre em contato com esse antígeno virulento, ativo, funcional, eu já vou ter uma quantidade de células que conhece ele muito maior. A minha resposta imune, lá em cima. Aí eu boto os 95% para funcionar. Deu me entender a parada? Rasgando, tá, 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 com tudo, um, 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 um. uma dose de reforço e outras não, porque em alguns casos essas doenças podem ser consideradas como persistentes, o que é uma doença persistente? É aquela que continuamente está ali, o ciclo dela no teu organismo e você, ela prevalece e você vai lá e defende, você vai lá e defende, você vai lá e defende, é como se você estivesse reciclando continuamente a validade do teu sistema imunológico, normalmente esse mecanismo que a gente falou aí de produção de paz, morte, anticorpo, tem uma validade de 10 anos, passados 10 anos, não teve contato, dá um reforço, por quê? Para que estimule, esquece não, essa doença, ó, foi não, deu-me nele a parada, já outras, por exemplo, a catapora, que é uma persistente, só tomava assim uma vez ou teve a doença uma vez, acabou, nunca mais vai ter, na maioria dos catapores tem uma coisa ou outra aí, umas variações que eu não vou falar aqui, mas teve uma vez, acabou, porque ela continua ali, ó, todo ano tu vai se recontaminando, recontaminando, não sei o quê, e vai dosando e vai aquela coisa toda, mantém o sistema imunológico sempre ativo, tem o que entender a parada? Tranquilo, fácil ou difícil isso? Acho isso aqui maravilhoso, maravilhoso. Outra questão que caiu, outra questão que caiu, vou botar nesse gráficozinho aqui, uma questão específica, pedindo para que você identificasse qual dos gráficos representava justamente o indivíduo que foi vacinado com duas doses, a dose de reforço, obviamente o X, por quê? Dois picos, tem dois picos aqui, ó, um primeiro pico e o segundo pico, beleza? Com relação a resposta imune, deu pra entender aí galera, tranquilo, fácil ou difícil? Lindo isso, né? Maravilhoso, tenho certeza que isso aqui mudou a sua vida, mudou, mudou muito, ai meu pico, acabou, lógico que não, lógico que não, calma, vamos conversar um pouquinho, vamos conversar, e aí, qual é a sua dúvida sobre a vacina? Qual é o mal que isso aqui faz? Me fala, então as campanhas de antivacina, pelo amor do guarda de Israel, acaba com isso, o cara rasga no laboratório, estuda aqui, nem um condenado, pra tu chegar ali, ah, xiii, pode tomar vacina não, que eu vou ficar doendo, ô jumento, só falando assim, pelo amor de Deus, o cara rasga, estuda pra caramba, acha um negócio específico pra produzir uma vacina, pra te defender, tu vai dizer, não, não vou tomar não, uma vez, um tio meu falou assim, presta atenção, eu tinha um carro, meu primeiro carro, um golzinho, ó, golzinho, mas bicho, deu problema, meu amigo, só teve duas alegrias com esse carro, a primeira foi quando eu comprei, a segunda é quando eu vendi, que pelo amor de Deus, ali foi o papo do estuprício, mas o carro fermero pra caramba, oficina, chega aí na oficina, tá, o cara, não, essa peça aqui, não precisa dessa peça não, é só tirar ela que resolve a pânico, eu, na época eu tinha o que, 19 pra 20 anos, eu, pô, é, beleza, o cara é o mecânico da parada, né, tá bom, tirou a peça, o carro funcionou, beleza, tá, não sei o quê, chega em casa, tal, conversa, vai conversar, vem, tem um negocinho de família lá, fala aí com o tio meu, e aí ele falou assim, vem comigo, presta atenção, o engenheiro que produziu o carro, o cara faz uma faculdade, faz uma especialização, talvez um mestrado, um doutorado, faz o design do carro, pensa no motor, não sei o quê, pensa, né, e pensa naquela peça que tem, que está ali, aí o mecânico, de rua, sem formação nenhuma, não precisa dessa peça não, tira, aí eu fico, caramba, é mesmo, é, não é, é a mesma coisa que o cara diz hoje, não, pra que tomar vacina, toma vacina não, pô, o cara fez mestrado, doutorado, PHD, Blu-ray, DVD, fez tudo, e aí o cara chega, ele, não, toma vacina não, tu vai ficar doente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, para com isso, para com isso, deu pra ver ele agora, tranquilo? Então, o que que acontece de fato? Por que em algumas vacinas, acontece de após você ser administrado dessa vacina, você tem uma febre, uma dor no corpo, uma dor de cabeça, uma moleza, por que isso acontece? Presta atenção, existe basicamente, ou existia, né, um tipo de vacina conhecida como Sabin, lembra do Albert Sabin, Albert Sabin, esse cara desenvolveu uma vacina que contém esse agente etiológico, esse antígeno atenuado, mas ele está lá, o vírus está lá, por exemplo, foi ou não? O da poliomielite, a gotinha, que eu adoro, né, toda vacina, vou tomar a vacina, é, gotinha, é, para não ser utilizado essa máquina do mal, aqui, aí, o carinha está lá, o vírus está lá, está lá dentro, então essa vacina é chamada de Sabin, meu, meu, mas está lá dentro, é, só que ele está atenuado, enfraquecido, mas o que é que garante que está todo mundo morto ali, está todo mundo enfraquecido, fala? Menino, então quer dizer que existe a chance mínima, mas existe, de adquirir a doença tomando a vacina, já pensou? Tu leva teu filho para ser vacinado, toma a gotinha, pum, ficou doente, poliomielite, paralisia infantil, que isso, biu, biu? Lógico, a chance é mínima, mas e se fosse com teu filho? Óbvio, a nível de conhecimento para a época foi maravilhoso, evitou um número absurdo de doença, de doentes com poliomielite, óbvio, teve o seu valor positivo, óbvio, mas o que eu quero que você entenda, conhecimento está evoluindo sempre, evoluindo sempre, hoje, a vacina mais utilizada é a Salk, Salk, é também do nome do chinês, japonêsinho lá, que achou, não sei o que, não lembro o nome dele agora, Salk, que desenvolveu essa vacina, como é que é esse mecanismo dele? Ele não usa mais o vírus inteiro, o antígeno inteiro, ele usa apenas uma parte dele, imagine que eu sou um vírus, se ele não utilizava a minha assim, óbvio, eu vou ficar deixar você dentro, tá? Toma aí a doença, toma aí a doença, você, se eu chego na loja, resolvi a pânico, mas imagine que um de mim, tá, resolveu, deixou você dentro, é o que acontecia, ou o que podia acontecer com a seca, minimamente, mas podia, agora, ao invés da Salk, que ao invés de usar o indivíduo todo, ele usa só um pedaço do meu dedo, acha-se uma proteína específica dele, e isso vai ser o meu antígeno, tem que comer o dedo, tem a mesma resposta que o meu corpo? Não, deu-me entender a parada? Então, quando o antígeno, o vírus como um todo, por exemplo, chegar e mostrar esse dedo, ou apresentar esse dedo, meu sistema imunológico vai reconhecer do mesmo jeito, só que, observe, nascer e meu uso o indivíduo inteiro, enfraquecido, mas ele está inteiro, a eficiência imunológica é muito maior, olha quantas partes do corpo eu posso achar do vírus, com algo estranho para mim, a eficiência é muito maior, mas existe o risco de ficar doente, foi? E na Salk, a eficiência imunológica? Muito menor, é só um pedacinho, deu-me entender a parada? Mas e o risco de ficar doente? Zé, não tem como, foi? Deu-me entender? Ué, mas se a eficiência imunológica é menor, por que então tomar essa vacina? É aí que entra o ponto chave do que eu estou falando com você, é a administração de uma substância a essa vacina que potencializa o efeito imunológico dela, como assim? Existe uma substância que pega esse pedacinho e potencializa ele, faz com que ele seja muito mais potente no teu sistema imunológico, quem é? Uma substância adjuvante vai ser conhecida como adjuvante, o adjuvante faz isso, ele pega esse carinha e fala assim, ei, toma, é isso aqui, e aí potencializa, faz com que o teu sistema imunológico reconheça isso muito mais facilmente, de uma forma muito mais eficiente, deu-me entender? Qual é o problema? O adjuvante pode apresentar ou pode desenvolver alguns efeitos colaterais em alguns organismos? A dor de cabeça, a dor no corpo, a fadiga, a cansaço, menino, então quer dizer que eu não fico doente não? Não, não tem como ficar doente, o problema é o efeito colateral do adjuvante, que aí fica um dia, dois, três dias no máximo aí pronto, resolveu, acabou, passou, que isso? Então a galera do antivacina usa essa falta de conhecimento e diz, olha aí, tu tomou a vacina, tu tá com dor de cabeça, tu tá doente, não, isso é efeito colateral do adjuvante, que tu não vai ficar doente, tu entendeu a parada? Só falando assim, pra pegar você, que se você acredita dessa bichicalista, assim, comenta aqui embaixo, comenta disso aí, pra gente discutir um pouquinho, discutir no bom sentido, tá? Mas a gente discutir sobre esse efeito, me, puf, tu, puf, tu, revenhou no seu cérebro, então esse movimento antivacina não pode ser alimentado, a vacina é algo básico, importantíssimo pra saúde e pro nosso cérebro, aí, coronavírus, cadê a vacina? Não tem ainda, espero que vocês já tenham, no momento, que já tenha, pelo amor de Deus, mas, olha aqui, não tem vacina, e aí? Olha a pandemia que ocorreu, outras doenças que tem vacina, combateras, o risco da antivacina desse movimento de vacina é justamente esse, doenças que são controladas hoje, aparecer de novo, ou ter uma epidemia, um surto dela, foi ou não? Ou doenças que surgem como o coronavírus, se não tomar vacina, não, vou tomar não, que eu vou pegar coronavírus, lógico, vai, vai pegar o coronavírus, vai, vai botar um antígeno dentro de você, um pedacinho dele, vai, vai, mas é um pedaço só, um pedaço, o bicho tá morto lá, não tem ninguém não, bichigalista, só falando assim, desculpa, mas, foi ou não? Deu pra entender a parada? Foi, tranquilo, agora sim, eu tenho certeza que depois dessa conversa, depois disso tudo, por mais entrasado que a gente esteja, isso é a cabeça muito dobra, a gente vai ver que é outra forma, beleza galera? Tranquilo? Ei, ei, chegou até aqui, pô, dá essa moral aí, pô, comenta, curta, se inscreve no canal, espalha pra todo mundo, não seja egoísta, divida esse conhecimento com todo mundo, meu povo, valeu, tamo junto e até a próxima, valeu!